O dia que eu fui no médico e ele mudou meu rosto inteiro, eu virei outra pessoa, eu fiquei pensando, dá pra melhorar esse rosto aí né? Então marquei uma consulta, chegando lá eu descobri que a gente já tava no natal, achei esquisito que tava todo mundo de máscara, dei um jeito de colocar minha máscara também O consultório do médico era muito chique, também que era parceria, tinha até um freezer pra gente pegar o que quiser, e é claro que eu peguei, de graça até a injeção na testa E nesse caso eu ia tomar injeção na testa mesmo, já colocaram essa touquinha, essa roupa que eu não entendi nada, e começaram a tirar as fotos Cara, pior é que eu postei outro dia um bagulho do GigaChad, altas, altas pessoas falaram, mano, pelo amor de Deus Faz uma harmonizaçãozinha mais leve e deixa a barba crescer, vai ficar pica Moleque, a quantidade de gente que mandou isso, juro Mano, que realmente ficou muito bom Alguém lembra desse story que eu postei? Harmonizada, naturalzinha, sei lá Mano, ficou da hora, o pior é que ficou da hora, velho Se ele fechou a live, ele ficou triste Meu Deus, bora, corre Mano, que velocidade que ela vem correndo, hein? Fecha, fecha, pega o carro Corre, leva a criança Pega, pega o carro Tem um cara em cima Moleque, que velocidade A história é a seguinte, é uma história real Imagina que tu tá andando de carro Cara, o pior é que, tipo, quando você tá contando uma mentira firme E você fala, é uma história real Tipo, pode ser mentira Mas Continua parecendo que é mentira Tô na balada, desbarrei no maluco Cara altão Eu sei que eu vou tomar um pau Por mais que eu esteja bem O cara vai acertar um que vai me dar um... E agora eu vou comer Mas talvez eu não precise pagar pelo prato de comida que eu vou comer Tipo, eu dou cem reais em trocado Eles me dão uma nota de cem E aí eu ganho o prato Às vezes até com refrigerante e batata frita Será que funciona? Funciona Nossa Tem um cara, juro Tem um cara que ele faz uns vídeos genial do TikTok Ele pega, tipo Por exemplo, esse vídeo aqui Tá ligado? O cara que tem ansiedade É... Pra assistir um vídeo desse é duro Tá ligado? Mas tem um cara que ele literalmente corta e ele resume Ele literalmente corta e resume É um gringo que começou com isso Mas tem um BR que copia Ele literalmente fala assim Sim, funciona E ele vai lá no... No... Bunger King E ganha um lanche E uma coca de graça Moleque Agora eu vou comer Ah, meu Deus É... É tipo, é incrível Juro Se eu pudesse Eu... Tinha que ter, tipo, opção Em todos os vídeos na internet Longos Pra você assistir o resumo Feito por esse cara E eu que depois de quatro meses na espera Finalmente consegui cortar o cabelo Com o barbeiro mais caro do Brasil Acompanha Aham Por mim, assim, já tava pronto Molha, molha, molha Secando Levantando a franja E doar mãos de tesoura Fazendo o pézinho Coisa de louco Mas tá ficando bom Não passava uma agulha Lavando o cabelo Seca a seca Subtranjinha Sim, o secador tá virado Comadinha para finalizar Achei que talco era só para os pés Lápis? Será que valeu a pena? E eu que depois de quatro meses Foi da hora, foi honesto Um dia meu próprio irmão falou assim Eu descobri que você ganhou 60 mil reais num evento E eu preciso desse dinheiro pra pagar o angiota Eu falei, fechou Vem cá, te dou um abraço Aí ele já começou até a chorar Achando que ia dar o dinheiro Falei Você ter essa cara de pau de pedir esse dinheiro É porque realmente tá complicado com o angiota, né? Ele falou, tá complicado E ele falou que vai me matar Eu falei, irmão meu não morre por causa de angiota, não Diante do Deus vivo Falei, de jeito Falei, é o seguinte Eu vou pagar uma passagem de ida Pra você lá pro Iraque Morrer, você não vai Você pode contar com essa passagem Ele olhou, você tá de brincadeira, né? Falei, você tá preocupado com morrer? Ele falou, é Morrer, você não vai Pode achar que eu resolvo Pode pegar o dia que eu vou emitir a passagem pra você E aí? Foi pro Iraque, morreu Pegou meu dinheiro Nenhuma das opções Sempre vai ter uma pessoa idiota que cai na história de outro idiota Pablo, ele é seu irmão É um idiota Um dia meu próprio irmão falou assim Eu descobri que você ganhou 60 mil reais num evento E eu preciso desse dinheiro pra pagar Esse cara ganhou mais de 2.500 dólares Estrapasseando no Guitar Hero Porque ao contrário dele Existe um pessoal que de fato se dedica no jogo E pra servir de incentivo Tem um cara que escolhe Eu fui em todos os equipamentos até hoje Eu não senti glúteo direito Em elevação pra ficar na máquina Você bota 20, 20, mais 20 Não tem mais espaço pra botar anilha É A maioria dos equipamentos não tem E elevação de quadril, olha só Vou jogar uma pulguinha atrás da orelha aqui Você tem 50 quilos Você tem que agachar com pelo menos 100 Se você tem 50 quilos Você tem que fazer elevação de quadril Com pelo menos 160.6 Acima aí de um agachamento Pra ver como o glúteo é forte E aí o que a gente vê na academia A pessoa pega aquela barrinha pronta Faz elevação de quadril com a barrinha pronta Vamos sempre 20, 10 quilinhos cada lá Ah, mas eu faço até queimar Mano O glúteo é um músculo da marcha É forte Caralho, ele só tá insuficiente Bota pedrada nele, cara Você tem que botar a bunda lá embaixo E arrancar com força Cara, hoje eu tava fazendo a máquina Que eu postei lá nos stories De verdade, mano Acho que eu fiz 6 rap com 80 de cada lado, mano Juro por Deus Pesado, velho 160 quilos ali é pesado, velho Você quer que o glúteo saia mesmo? Quer tirar a bananinha? A tirada daquela máquina ali É uma parada bizarra É mais difícil que o lag preste E daí a gente tava lá no banheiro reservado E dizia, ah, uma câmera de segurança Cara, esse maluco parece que o Michael Kuster tá, tipo, assistindo um cara que nem ele Só que é heterotope falando, tá ligado? Banheiro reservado, mas que não pega as partes íntimas É só pra caso alguém desmaie e passe mal Entrei no banheiro reservado pra dar uma cagada Tinha uma câmera do tamanho daquelas Aparece no Faustão, assim, apontada pro meu cacete De front, tipo, a peça E detalhe, proibido Em contrato, botar a toalha na frente Tapar as partes íntimas Pra quê? Ninguém vai me tirar da cabeça Que toda vez que eu puxava a JBL de carne pra rua Meu Deus, JBL de carne, Paulo JBL de carne, né? Tinha uns malandros lá me olhando no suíte Todo mundo pelado com o Boninho Boninho em frango assado, assim, ó Com os pés em cima da mesa de som Ih, ó Olha isso, cara Curirica Curirica olhando a peça dos guri Não, não, tem outra explicação Não poder botar a toalha na frente do cacete Temos que ver o seu cacete e eu em contrato Os amigos do seu namorado mentem por ele Nossa, essa mina é gata forte, mano Os amigos do seu namorado mentem por ele Olha que isso Cadê o cara? Ela só é branca Oi, Du Beleza É uma baita de uma branquinha, hein? Jesus amado Mas o fundo imobiliário, ele é a longo prazo? Esse cara é uma merda Você vai ter aqueles anos de menos Todos os meses Hoje, com 100 reais, você compra uma cota de fundo Imobiliário, por exemplo Se 100 reais vai te gerar um real Você é um homem branco, aparentemente hétero Cis Que tem todos os privilégios Que nunca teve Que sofreu um preconceito Você não entende o que é isso Eu também não entendo, aliás A gente tem que ter bastante Bastante humildade Pra saber que a gente tem privilégios Então, não Racismo não é simplesmente dividir Hoje no Brasil não é simplesmente dividir as pessoas pela cor da pele Se você é tão contra privilégios Assim, porque você não pega os 200 mil Que você recebeu de fundos eleitorais E não distribui pra candidatos negros do seu partido Isso seria uma política que ajudaria Com que mais negros tivessem participação na política Mas você não faz isso Porque o que motiva o discurso deles O que faz com que eles consigam ocupar espaços de poder É usar e explorar a divisão Eles sempre dividem a sociedade Eles precisam sempre estar colocando Homem contra mulher Precisam sempre estar colocando Gay contra hétero Negro contra branco Pra que o discurso deles seja efetivo Eles precisam continuar insistindo nessa narrativa Se a gente amplia a política de contas sociais Os negros também vão continuar sendo incluídos nas universidades Não vai mudar em nada A questão, você não vai estar dividindo Você não vai estar segregando as pessoas apenas pela cor da pele Você disse que racismo não é dividir as pessoas pela cor da pele Racismo é dividir as pessoas pela cor da pele Os exemplos que você deu são exatamente disso Um cara que deixa de contratar alguém por ser negro Mano Cara, isso aqui não entra na lei de violência contra a mulher não? Verbal, negócio assim Isso não dá pra ele tomar uma maria da penha tipo verbal Porra, a menina foi... Caralho, cadê isso aqui? Essa discussão aqui Mano Chama a polícia que... Mano Cara O cara falou ali Mas por que ele não usa os bagulhos dele Que não sei o que Blá, blá, blá Cara Mas não é ele que tá falando isso aparentemente, né? Deixando a passageira Percebi algo errado Obrigado Valeu, moça Boa noite pra você, tá? Boa noite Bom descanso aí Cuidado aí que tá vindo os moleques Oi? Cuidado que tá vindo os moleques Se quiser esperar um pouco pra entrar, sei lá Aqui dentro você tá segura, pelo menos Obrigada Falou, moça Os moleques vindo babando Um abriu pra cada lado Porque os moleques tava vindo todo mundo na mesma direção Tá ligado? Na hora que viu a menina abrindo a porta Os moleques abriu Tipo, um foi pra um lado, outro foi pro outro E outro veio na minha direção Foi quando eu falei pra mina Falei, mano, fica dentro do carro Viram a mina entrando dentro do carro de noite e deram até risada Tem que andar de terno, é mó chato É a esquerda aqui Valeu, moça Boa noite pra você, tá? Bom descanso aí Cuidado aí que tá vindo os moleques Oi? Cuidado que tá vindo os moleques Se quiser esperar um pouco pra entrar, sei lá Nossa, o tanto que eu terei acelerado Cara, se chegar pra mim e falar assinado Você come ovo cozido? Não, há anos Eu deveria receber 370 Aqui só tem 305 É o seu primeiro emprego com a carteira assinada? É Então, você vai se acostumando Porque agora o governo é teu sócio Você trabalha e ele recebe Mas como assim? A empresa paga 500 Você recebe 305 Dá pra acreditar? Aí quem fica com a diferença? Ué, o governo Imposto Ué, moça Eu deveria receber 300 Você tem a música preferida? 400 milhões, tá? É o bruto Essa é a música E o líquido Você tem 10 milhões ali, ó Mas eu não vi nenhum vídeo seu com 400 milhões Não passa de 2 milhões É porque eu não sou cantor Eu já fui numa festa Onde eu abri a porta pra uma mulher Sabe? Eu passando assim Indo pro moda Eu abri a porta pra mulher E a mulher olhou pra minha cara e falou Eu tenho braço, tá? Juro por Deus Eu fiquei sem reação Eu tive vontade de falar Minha filha Meu pai, minha mãe Me ensinou a educação Se fosse um cara Eu ia abrir a porta também Pra esse cara Eu não quero você Eu só tô abrindo Eu tô fazendo uma gentileza Sabe? E esse é gentil com todo mundo Sem o interesse sexual Isso Eu já fui numa festa Cara, o pior O pior é que assim Isso é Cara Eu não sei quem é esse cara Ele tem muito cara de ser Coach Guru Sei lá o que Mas cara, tu bota fé Que eu acredito nessa história Eu acredito nessa história Porque o bagulho Hoje em dia As minas são tão desconfiadas Com os caras já Porque tem tanto doente Que eu não duvido Que isso seja troll E aí a mina tá errada Por ela ser uma grossa Filha da puta Porque ela pode ser Só uma traumatizada Mas ele não abriria Pra um homem Cara, aqui no meu prédio Eu canso de estar descendo Vem alguém Eu abro a porta Deixa a pessoa passar Ou então tipo Sei lá Eu tô subindo aqui Pego as coisas A porta lá embaixo Sempre tem que ficar fechada Eu vou lá Abro a porta Seguro Deixa a pessoa vir Depois fecho Você abre pros homens O seu prédio Ai, cara Ai, filhote de Marlon Filho da puta Teve um split Que eu fui chamado Pra ser top laner Da INTZ Eu nunca Eu nunca falei nada Pra ninguém Sobre isso O fora é que Esses convites Não valem tanto, né Já chegaram pra mim Quando eu tava na INTZ Falando assim Ô, o micão Tá meio doente Tu não joga um jogo De ADC lá no CBLOL Falei, porra, velho Caralho, velho Eu já tava tipo Aposentado Só fazendo live De suporte Os caras queriam me colocar E jogar CBLOL De ADC, velho Eu ia ser xingado até hoje Pelos quatro torcedores De INTZ Caralho Pelos quatro torcedores Viu uma papada, né Antes de Eu nem precisava almoçar mais Pô, já jantou agora Acabou de jantar em INTZ Pô, rapaz Eu vou lançar uma polêmica aqui, né Se ele não falecer antes, tá Renato Carini afirma Que Nick Walker Nunca será campeão Na sua categoria No Mystery Olympia Confira E aí você vê, por exemplo O Nick Walker Pô, cara Ele é enorme Mas, cara Aquelas varizes Nas pernas dele Ali nas canelas Eu sei que tem os A galera que é fã Eu entendo A pele dele Parece uma pele de jacaré De tanto Se ele for Mystery Olympia Ele vai empurrar Olha lá, velho Me desculpa Na minha visão Não é inveja Nada disso Pessoal às vezes Fala, tá com inveja Não é, cara É o caminho da outra É o caminho da outra Julgar as pessoas Não, quem julga é Deus Mas você tá esquecendo Que você não é uma pessoa Eu não gastei um dinheiro Com porra nenhuma Fala aí Com uma puta Uma nada Só com comida, pai Com comida E falei pro meu empresário Falei, mano Tentar juntar ao máximo, mano Pra dar uma casa pra minha mãe Os moleque Pai, um carro, mano Falei, pai Se eu comprar um carro E alguma coisa der errado Na minha vida Eu vou morar dentro do carro Seu mesmo Vou morar dentro do carro Vou comer o carro Tenho que dar uma casa pra minha mãe, mano Tenho que dar uma casa pra minha mãe Não tenho que comprar kit Não tenho que fazer nada Tenho que dar uma casa pra minha mãe Quando eu te mandei 40 dias Que seu MC tá estourado Seu artista tá estourado Tenho uma casa pra minha mãe Sabe o que é isso, gordinho? Que cruzão Eu nunca vi isso, mano Eu nunca vi isso Eu também, não Só que papo, só que papo reto É, é, ó Vem pra caralho Vem da minha Vem da minha Vem da minha Vem da minha criação, beleza? Só que se eu não tivesse o aprendizado com você Com você e com o Márcio Agora você estaria metendo no... Eu não quero fazer isso, pai Eu não gastei um dinheiro Cara, é foda É foda porque... Não, não é Ele não tá falando que Ele não tá falando que, tipo Ele tá literalmente Vamos explicar Se você assistiu o vídeo E você tá questionando O que o cara tá falando ali E você é muito burro Não vou gastar meu... Minha salida 16,90, senhora Mas eu não posso fazer agora Cara, sério Eu tô numa vibe Meio ultimamente Tipo assim Cara Pra que que eu vou perder Meu tempo explicando, saca? Se o cara ouviu O mesmo vídeo que eu Assistiu O mesmo vídeo que eu Eu entendi O que ele quis dizer E Ele não entendeu E ele ainda tá fazendo Um questionamento Meio dumbo Eu vou ser adulto E vou Proximo vídeo Você vai pagar que horas? Daqui a pouco Não, tem que ser agora Eu não vou trabalhar de graça, não Gente, isso aqui é sensacional Eu vim dar meu feedback Porque foi a primeira vez que eu usei E funcionou certinho Nossa, mas isso aí deve furar Não é de ser, não Tem essas Voltinhas aqui, né? Muito bom Eu recomendo Se adapta É uma rola pra vinho Eu acho que todos os tipos de buracos, né? Então tipo Esse É sim O meu Deu certinho até ali em cima, né? É realmente o que eu tô achando Eu achei que era Eu achei que era piada O que eu tô achando O que eu tô achando? O que eu tô achando? Ô meu irmão, vem cá me dar um abraço então Tamo junto Poxa, esse cara é da hora, mano O que é o seu nome? Leonardo Leonardo Quantos anos, Leonardo? 16 O que é o seu nome? É, esse aqui é... O ombro tá mais largo que o outro aqui já Faz natação que aumenta Esse mano é muito engraçado, velho E tua infetida, né Bianca? O que ele usou pra te convencer? Quer vir aqui, Manoela? Vem cá, vem Então, a gente tava na aula de inglês Alright Então, a gente tava lá e ele mandou eu calar a boca Como é que é o seu nome? Renan Tá casado, Renan? Não, por quê? Bianca, quanto tempo tá solteira? 17 anos? Ah, 7 anos? Renan, levanta aí, Renan Isso, Bianca, vem cá, Bianca Levanta pra gente Cala a boca, Renan Ô meu irmão, vem cá, dá um abraço então Tamo junto Ah, velho, sério Mano, sério É muito engraçado essas porra, cara Vou pegar o seu TikTok e vou rolar a sua for you page 10 vezes Se não apare... Troca de esposa, troca de esposa, legal Vai ser um lugar mais humilde, né? Tá mudando bastante A risada de nervoso dela Eita, gente Comunidade que você chama, né? Pera aí, guys Deixa eu pegar um Red Bull aqui que a gente vai ficar até altas E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho Coloca IRL Caralho, é verdade Hum, sei lá Just chatting Cara Sério, eu tava pensando aqui outro dia Cara, eu queria... A hora da minha realidade é essa casa Aqui não tem nenhum nosso em casa Pera aí que a tia vai pegar Não precisa pegar com a mão não, tá? Babá, você tava com fome Hum? Ah, é verdade Que eu tava catando com a mão Não pode, né? Posso sim Eu faço isso? Isso que é ruim também A criança do pobre Ela é desbocada, né, véi? Eu posso sim Minha mãe deixa Oi, Maria Clara Você podia bater na porta Desculpa Caralho, é criança rica Fala com uma simpatia, né? Com um olhar rico, assim A refugia do... Também o quarto do pobre Nem tem porta, às vezes, né? Vamos ser realistas Eu mesmo não tinha... Meu Deus Caralho Lembrei aqui de um certo Caralho Ele desbloqueou uma memória firme Que eu sei que... Eu cresci Na minha infância Moleque Eu lembro que rolou porta Nos quartos lá de casa Quando rolou um upgrade na casa Pô, é que a porta... As portas no quarto Era upgrade Não tinha também Agora ele... Eita, porra Não tinha, não tinha Rolou uma DLC da porta Rolou Eu me lembro Que foi no patch Da reforma Que o dinheiro Que a minha avó recebeu Minha avó recebeu Uns... Sei lá Uns 30 mil Não sei do que que era Um dinheiro que tava Pra sair na justiça Fazia mó cota A gente reformou a casa Olha lá Porra 30 mil Reformou a casa Né? Cara E 30 mil São Paulo Que que tu faz com 30 mil reais Aqui? Nada Sociedade faz nada Com 30 mil Porta no meu quarto Então eu escutava o louvor Lá da sala Tocando Torando E eu sendo acordado Pelo espírito Não, mas aí A gente fez uma... Mano, a gente mudou A casa inteira Porra Com 30 mil Sacou? Você é um porresmo? Eu atinou Nunca vi isso na minha vida A menina tava toda chocha Muxa Com cabelo rosa Tá parecendo a bela belinha Olha, tem até dente A gente tinha visto que tinha dente A criança não sorria Parecia órfã, coitada Troca de esposa Troca de esposa É legal Parece que é um lugar mais humilde, né? PM chegou Com uma moça No banco de trás Quando eu olhei a moça Eu falei Ah, violência doméstica Tomou um cacete do maluco Tá aí Aí eu falei pro polícia Ô, polícia Chega aí O que aconteceu? Cara, é... Ela foi abusada Foi abusada pelo vô Pelo pai Pelo tio E agora tá sendo pelo cunhado Aí ela fugiu de casa Aí ela O motorista do ônibus Ligou pra gente Porque viu que ela era menor de idade Falei Ah, tá, menor de idade Quantos anos? Ela tem 17? Ele falou Não, tem 11 anos 12 anos E o mais assim Bizarro, cara Porque ela falou Ah, eu não aguento mais essa vida Ela falou Tô cansada, tio Não me deixa voltar pra lá Pelo amor de Deus Aí chega a mãe A irmã E sabe o que a mãe fala pra tia? Aí tinha uma tia lá na cidade dela A mãe falou assim Ah, então pega Que essa merda aí Eu falei Cara Que mundo que essa mina vive, irmão Pra mãe falar pra tia Fica com essa merda aí Só dá trabalho Aí a pessoa Às vezes pira Faz uma cagada muito grande E a pessoa fala Ah, do nada Nunca é do nada O PM chegou Com uma moça no banco de trás Quando eu olhava Que isso Mano Nem lê Você acha que os professores Lêem os trabalhos Claro Faz as contas, meu amigo Coloca lá Mínimo de página 20 50 alunos numa turma 20 vezes 50 Você acha que o professor lá Do serviço público Vai ler mil páginas? Eu comecei a faltar aula Ele passava a lista por escrito Eu pedia pra alguém assinar Tinha gente que falava Giovanni, isso é corrupção Isso é um criminoso Porque existe lá no código penal O crime de falsidade ideológica E você está cometendo um crime E eu falava Sabe o que é um crime pra mim? O crime é um professor De uma faculdade federal Que ganha um salário custeado por impostos Dá uma aula mais ou menos Que não vale o tempo de um aluno Quanto mais o tempo de 50 alunos Crime pra mim É um professor passar lição de casa E nem lê Ou ele vai passar o olho assim E dar uma nota Ou pior O monitor vai fazer isso E daí os caras Fazem isso E eu que estou errado Porque eu estou Tentando escapar Dessa lógica idiota Pra mim Outra pessoa assinar por mim Era legítima defesa Uma vez eu estava Pegando umas meninas Calma, calma aí guys Guys Cara Ei Cara Alguém Mano, a gente nem Cara Cara, a gente Cara, eu Vocês viram alguma coisa A gente não Cara, a gente não assistiu Vídeo nenhum, cara A gente não assistiu Vídeo nenhum Eu sou cego Cadê? Vocês estão aonde? Aqui o chat? Eu não vi nada Mano Eu não Pra que? Eu não Eu não assisti nada O dia que o Alanzoca Fechou a live Por causa de um fã O Alan recebeu uma donate De um fã Não quero saber Um fã Para que? Vai